Pandemia de baixa vitamina D. Olá, eu sou o Dr. Onassis, médico oftalmologista, e neste vídeo eu vou falar sobre uma outra pandemia que tem relação com a pandemia de coronavírus. Aproveite o tempo da vinheta, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. Eu estou assustado com tudo isso. Até julho do ano passado a minha vida era normal, meus exames estavam dentro de um parâmetro normal e tudo mudou por conta de ter ficado dentro de casa por conta dessa pandemia. Pouco assustado. Este vídeo foi motivado pela minha percepção. de eu estar atendendo no meu consultório pessoas com problemas infecciosos, geralmente na região aqui das pálpebras, dos olhos. Adolescente com úlcera de córnea, que eu já acompanho há algum tempo e nunca teve nenhum problema. Alguns outros pacientes que nunca tiveram infecções de pálpebra e agora se apresentam com as blefarites, as infecções de pálpebra. E alguns pacientes com infecções de repetição. Então, eu entendi que não era somente uma coincidência com esse período que nós estamos vivendo de pandemia e com muitas pessoas ainda confinadas. O que essas pessoas tinham em comum foi o fato de estarem confinadas há mais de 3 ou 4 meses. Daí, eu resolvi investigar um pouco melhor essas pessoas e avaliar o seu nível de vitamina D. Aqui nós vamos ver alguns exemplos de testes que eu solicitei nessas pessoas. E a gente observa que os níveis sanguíneos de vitamina D estão bastante reduzidos. Já foi demonstrado que níveis elevados de vitamina D nas populações, elas têm um efeito protetor contra a COVID-19. Os países que têm os níveis médios desta vitamina, que na verdade é um hormônio, hormônio D, esses países têm uma maior relação de número de pessoas que adoeceram e também de número de pessoas que faleceram com a associação com a COVID-19. O contrário também é verdadeiro. Quanto maior é esse número, quanto maior é esse índice, essa medida da vitamina D, menor o número de casos. Nesta imagem você vê alguns benefícios da vitamina D e eu destaco aqui a ação anti-câncer, ação anti-diabética, anti-hipertensiva, uma proteção cardiovascular e além de proteger contra doenças neurológicas. Eu sou oftalmologista e no olho também o que existe é uma desregulação relacionada à pressão intraocular e também à desregulação da lubrificação ocular. Então, a deficiência de vitamina D, ela tem uma relação direta com a presença de glaucoma e de olho seco. Para essas doenças oculares, eu vou preparar conteúdos em específicos nos próximos vídeos. A deficiência da vitamina D pode desregular todo o organismo. E confinado mesmo, eu fiquei mais de três meses sem tomar sol, só ficando dentro de casa, sem televisão, essas coisas assim. Comecei a sentir que minha pele estava amarelada e comecei a sentir uma dor nas pernas muito, muito forte e minha visão começou a ficar nublada, embaçada. Procurei o cardiologista, ele passou uma série de exames e quando fui no oftalmologista deu uma diferença muito nos olhos, no grau do óculos, eu já usava. E fui no cardiologista onde passou o exame para medir a glicemia no sangue, onde deu muito alta, chegou sem se alimentar, 300 e alguma coisa, e depois de alimentado, 634. Meu cardiologista me pediu para que eu voltasse a tomar banho de tomar sol até a pele ficar ardendo. Passou remédio para... Eu disse que aumentou a gordura no fígado, essas coisas assim. Passou remédio para a gordura no fígado. Mandou que eu procurasse um bioconologista e eu fui no oftalmologista. Como a vitamina D também regula os genes relacionados à expressão das células de nossas defesas contra agentes infecciosos, ela também, no nível baixo, vai facilitar a entrada desse agente e a multiplicação desse agente dentro do corpo humano. Hoje em dia, muito se fala a respeito do agente causal, que no caso é o coronavírus. Mas muito pouco se fala a respeito do ambiente e do indivíduo. O que eu... Esse conteúdo aqui, a minha intenção é de mostrar uma estratégia que pode fortalecer o indivíduo e se eventualmente esse indivíduo tem contato com um agente infeccioso, que seja o coronavírus, que seja qualquer um outro agente, ele vai estar mais fortalecido e vai ter uma resposta melhor do organismo, ajudando a manter a sua saúde. Mas o que é a deficiência da vitamina D? Como é que se mede a deficiência de vitamina D? Você precisa fazer um exame de sangue e não existe exatamente um consenso do que é um nível de vitamina D reduzido. Mas níveis abaixo de 25 a 30 nanomolar por microlitro são níveis considerados baixos. Mas o ideal mesmo é que esse nível esteja muito próximo de 80. Nesse artigo científico de 2016 ele mostra que a deficiência da vitamina D é frequente na Europa e demanda uma ação a nível de saúde pública. Veja que é antes da pandemia de covid-19. Esses dois outros artigos de 2016 e 2017 mostram que a deficiência da vitamina D é um problema mundial. As consequências elas têm sido subestimadas. Existe a associação de vitamina D com doenças agudas e crônicas como a cárie como cânceres diabetes e problemas neurológicos. E quais as fontes de vitamina D? A maior fonte da vitamina D é a exposição ao sol. Na nossa pele nós temos um derivado de colesterol que ele sob a exposição ao sol se transforma em vitamina D. É a provitamina D que passa a vitamina D. Além disso, de acordo com este consenso da sociedade brasileira de endocrinologia, estes alimentos eles são ricos em vitamina D e merecem ser consumidos em uma quantidade maior do que nós costumamos consumir. Eu chamo a atenção que a exposição ao sol além de promover uma elevação da vitamina D provoca também uma sensação de bem-estar porque também existe a conversão da melatonina que nós produzimos à noite de forma natural para nós podermos dormir em serotonina que é o hormônio da felicidade. Então, quando nós nos expomos ao sol existem algumas reações que provocam o aumento da imunidade e a nossa felicidade. A nível de saúde pública o que eu encontrei de efetivo e que realmente me convenceu foi esta prefeita que é ela é uma enfermeira ela é uma prefeita de uma das cidades do Rio Grande do Sul eu não sei qual é o partido não procurei olhar isso mas eu avaliei que a estratégia que foi utilizada neste município comandado por esta enfermeira teve um bom resultado a nível de prevenção da Covid-19 e por que não imitar o que já foi feito com bom resultado e com baixo custo? E você está se expondo ao sol? Se expondo com regularidade ao sol? Coloque aqui nos comentários o que está acontecendo contigo você ainda está confinado dentro de casa fugindo da Covid-19 você conhece alguém que está com deficiência de vitamina D? O que aconteceu com essa pessoa? Compartilhe aqui conosco Bom, a pele voltou ao normal as dores nas pernas parou voltei a fazer alguns exercícios me aceitar andar um pouco de bicicleta mas ainda sinto algumas coisas E aqui aqui a gente a gente vê o fundo de olho demonstrando que ele não tem retinopatia diabética indicando que essa alteração de glicemia é recente Lembre de deixar sua curtida e assinar o canal Clínica do Olho A visão é o sentido mais importante do ser humano Um grande abraço e até a próxima Tchau